Chego em casa cheio de energia pra minha neguinha Agora hein Ela me quebrando o palo Dizendo que eu tava com alegria Só quem tá feliz, quem nunca cansado Joga a barra Se me tira o pé do chão Eu botei o palma do meu Esse é o suplemento O que 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 é isso? O que é isso?